Agora é só eu, né? Caiu! Não tem nada! Caiu dentro d'água! Isso aqui tem que andar com cuidado! De chopa! Bateu, desde que? Aí eu caí em braquinho e pedi pra lá! Você tá de pé aí? Eu não! Espera então, espera aí! Deixa eu passar por lá! Tá de bar da moto? Vamos! Vamos, vamos, vamos levantar! Vai! Tá filmando? Tá! Uuuuh! Muito bom! Deu vídeo, hein! Vai pro YouTube! Vai por aqui! O palete tá aqui! Não vale não, tá? O palete tá aqui, ó! O palete tá aqui, ó! Meu diálogo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Oi! Com esse barco que você tomou aí agora, dá pra fazer umas três vezes essa trilha! Boa! É! Espera aí! Cadê lá? Qual é o site lá, pra ver com ele? É... Claudemir, Fiorotti? Tá lá ou você mudou? Fiorotti, eu tô lá do Nanalagão! Pô, faltou ele aí, velho! De chopa na lagoa! Esse é o Fiorotti bebendo logo! Entra água, só porra não tem nada, velho! Opa! Bota pra cá, ô gente! Quero ver, tá gravando? Isso aconteceu? Não, que ela foi! Tá! Quero ver o Fiorotti no YouTube! Bebendo água suja! Olha a lama lá que caiu! Bonito, hein! Sabe que eu fui? Vi uma mecânica aqui! Chepo, nós estamos com um novo mecânico, substituindo o Paulinho agora! Mas você saiu do palete, você caiu fora! Não, eu pisei fora do palete! Ah, foi? Mas tem que pisar na pedaleira, porra! Filma aí! O cara pisou fora do palete, tem que pisar na pedaleira! Moto moderna, rapaz! Quer ver isso aí no YouTube, hein! Onde é que desliga? É que desliga! É que desliga! É que desliga! Opa!